O inverno tá só começando, então hoje eu trouxe mais uma opção de sopa pra vocês. Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de sopa deliciosa. Vocês escolheram essa receita, eu recebi muitos pedidos aqui nos comentários. Então tá aqui, pago pra vocês aí, o famoso minestrone, né Andinho? E esse nome é o que? O Wesley é italiano? É uma receita tradicionalmente italiana. A gente fez nossa pesquisa, né Andinho? Pra entender de onde veio o minestrone. Quer falar o que a gente achou? É, inclusive eu achei curioso porque várias pessoas pediram essa sopa. Porque pelas nossas pesquisas, a gente entendeu que o minestrone é uma sopa italiana que é feita basicamente de alguns vegetais. Ela não tem uma regra, né? Tipo assim, tem que ter tal isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, na verdade não. Existem várias versões, eu acho que a galera coloca aí o legume da estação, né? Mas é uma sopa muito gostosa que aqui no Brasil a gente conhece como sopa. É verdade, mas assim, o que eu achei assim, que elas têm em comum, pelo que eu percebo, pelo que eu pesquisei, eu acho que todas levam tomate. Sim, sim. Tem o caldo vermelhinho, né? Feijão branco, eu vi muitas receitas com feijão branco. E é o que você fez, né Wesley? Na verdade se adaptou pra trazer uma receita deliciosa pra gente hoje. Porque ficou, gente, vou falar, que ficou muito gostosa. Bom, é uma dada sopa, né? Seu suspeito, eu sei. Mas ficou muito gostosa, essa merece, viu? Mas eu vou te expor aqui, ó. Quando eu falei pra ele que eu ia colocar feijão branco na sopa, o que você falou? Eu torci o nariz, porque eu faço... Eu tenho que fazer um charminho, né gente? Eu gosto de tudo que o Wesley faz, mas aí eu falo, Ah, será o Wesley? Ah, será, será? Mas ó, deu certo, gente. Gente, faz, coloca o feijãozinho branco aí que você vai ver que fica maravilhoso. Você falou do caldinho vermelhinho, né? Eu acho que essa é uma característica importante também pro minestrone. E vai ter um caldo aqui maravilhoso, bem vermelhinho, perfumado e condimentado. Né, Andinho? É isso, vou dar uma dica. Quando você colocar no prato, assim, coloca um fiozinho de azeite por cima, assim. Porque olha, vou falar que foi, assim, um toque especial. Porque ficou muito maravilhoso. Essa dica é maravilhosa. Faz aí na sua casa que você vai amar, tenho certeza. E bora pro nosso passo a passo. Vou começar aqui preparando alguns dos meus ingredientes. Então eu vou cortar uma cebola. Uns quatro dentinhos de alho. Dois tomates que eu vou tirar a semente. É importante tirar a semente pra reduzir a acidez do tomate. Se coloca a semente junto, fica muito ácido. Pica ele em cubinhos. Vou aproveitar e já vou cortar também. Uma cenoura grande. E mais ou menos quatro batatas grandes. Uns 500, 600 gramas. Agora vamos pra panela. Vou colocar aqui um fio de azeite. Pra refogar a cebola. O alho. E o tomate. Já dou uma temperada com sal. Pimenta do reino. Vou refogar tudo até ficar macio. E já coloco também uma boa pitada de páprica. Eu tô usando uma páprica doce e defumada. Mas pode usar a da sua preferência. Quando tiver tudo bem macio. Tiver formado quase essa pastinha. Que vocês estão vendo aí na colher. Eu acrescento aqui na minha panela. Mais ou menos dois litros de água. Vou deixar levantar a fervura. E coloco a cenoura picada. E a batata. Já dou mais uma temperadinha com sal e pimenta. Eu gosto de colocar sal e pimenta durante todo o preparo. Porque assim eu vou colocando aos poucos. E não corre o risco de salgar a minha sopa. Dou uma misturadinha. Agora eu tampo a panela e deixo cozinhar por uns 15 minutos. Ou até que a batata e a cenoura fiquem macias. Mas toma cuidado pra não exagerar no tempo. E a batata acabar derretendo ou ficando muito mole. Viu ali que ela tá al dente. Mas ainda tá um pouco firme no meio. A gente já pode seguir pro próximo passo da receita. Mas antes quero pedir pra você deixar seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. É isso aí. A gente segunda, quarta e sexta traz um vídeo novo pra vocês. Fez com muito carinho pra vocês. Então por favor, gente. Deixa o comentário aqui pra gente. E compartilha com um amigo pra fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. É isso, gente. O inverno tá aí. Fazer essa sopinha nessa época é perfeito. Então compartilha que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E se tiverem mais pedidos e sugestões, pode deixar aqui pra gente. Que a gente tem feito todas as sopas que vocês estão pedindo aqui. Verdade. Inclusive vou aproveitar e deixar aqui no card uma playlist pra vocês com várias ideias. Com várias receitas de sopa. Que pra essa época é perfeito. Mas vamos lá. Continuando. Eu vou acrescentar agora aqui na minha panela. Uma xícara de macarrão pra sopa. E agora a gente deixa cozinhar mais 5 minutinhos. Que é pro macarrão ficar bem macio. Pra dar uma engrossada aqui no caldo da sopa. Eu vou amassar aqui na lateral da minha panela. Algumas batatas que estão aqui cozidinhas. Mas vai misturando também enquanto cozinha o macarrão. Porque ele mesmo vai soltar amido. E esse amido vai engrossar. Vai encorpar o caldo da nossa sopa. Por último eu acrescento uma lata de feijão branco. O feijão branco que eu tô usando aqui já tá cozido. E eu vou colocar também alguns pedacinhos de couve manteiga. Que eu rasguei na mão mesmo. Sem frescura. Gente, coloca aí umas 4 folhinhas. Vai regulando de acordo com o seu gosto. E claro que você pode usar uma folha que você goste mais. Se você não tiver couve aí. Pode ser geralmente pra fazer sopa uma folha escura fica bom. É, espinafre acho que combinaria aqui também. Mostarda, folha de mostarda fica bom. E muito bom também na sopa. Nossa, adorei sua sugestão. Porque eu acho que além dela combinar. Ela vai dar um sabor pra essa sopa. Eu tenho referências, né Wesley. Mas é aí que você vai gostar. O feijão como já tá cozido. Ele entra por último na receita. E a couve também cozinha super rápido. A hora que você colocar. Pode desligar o fogo. E agora é só misturar que tá tudo pronto. Se você assistiu esse vídeo até o final. Deixa um comentário pra gente aqui embaixo. Qual a nossa tag, né Andinho? Sopa Italiana. Escreve aqui pra gente. Um beijo. E até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.